Prestes a dar à luz, Mayra Cardi falou sobre a expectativa para o nascimento da Sopia, filha com Artur Aguiar que nascerá no Brasil, ao posar de biquínis e vindo o barrigão de gravidez em frente ao mar. Já está difícil para respirar, para dormir, para andar, para esperar. Já se passam de nove meses e você pode vir a qualquer momento. Vocês acham que ela vem ainda em setembro ou outubro? Perguntou a empresária, que já é mãe de Lucas, de 18 anos, fruto de um relacionamento anterior traço, em seu perfil no Instagram. Neste sábado, 15, Liv quase não se importa com a opinião de terceiros no início da semana, Mayra falou que não se importa com as críticas que recebe. Todos os dias descubro coisas novas sobre o mundo, coisas novas sobre quem sou eu, coisas novas sobre verdades e mentiras, sobre certo e errado, banho e mal, feio e bonito. Todos os dias elas andam totalmente diferente do que andaram no dia anterior e quanto mais vivo mais sei que nada sei. As regras culturais e de pensamentos foram criadas para limitar a criatividade, a expansão da evolução e da consciência das pessoas, dando lugar ao preconceito, emburrecimento e a maneira chata de viver a sua vida. Não existe uma fórmula da felicidade porque somos muito diferentes uns dos outros e podemos ser. Eu não quero viver em caixinhas disso ou daquilo. Eu não quero me importar com o que o outro acha sobre a minha vida ou sobre mim, eu gostaria de poder viver mais a minha vida da minha maneira e acredito que o mundo seria mais leve se as pessoas também pudessem viver as delas, disse a Musa Fitness, que adotou dieta crudívora na gestação. Empresária compartilha mensagem reflexiva com fãs acostumada a compartilhar sua rotina nas redes sociais, Mayra deixou uma reflexão para seus seguidores. O que é respeitar o direito do outro ser o que ele quiser? Estamos vivendo um movimento tão forte de meu corpo minhas regras que no todo estamos enganando a nós mesmo que, juntos estamos lutando pelo direito do outro ser o que ele quiser. Quando no fundo, estamos criando novas regras em cima dessa falsa liberdade, com novos julgamentos e xingamentos escondidos atrás da luta pela liberdade de expressão. O que estamos fazendo, nada mais é do que criar mais rótulos do que não pode e do que pode na vida alheia, concluiu, por Patrícia Dias.